Vinícius Fernandes Fernandes Noventista Olá pessoal Vinícius Fernandes aqui O Noventista Para mais um vídeo sobre uma coleção Muito legal Galera, uma das mais Legais Que eu mostro aqui no canal Que é Star Wars da Kenner Dos anos 70 E começo dos anos 80 Começo nos anos 70 1977 Vou mostrar aqui uma figura Muito importante Que é o Luke Aqui Para vocês verem O Luke Clássico Essas figuras tem Em média 10 centímetros De altura só E Olha só aqui Que interessante Deixa eu mostrar aqui Para vocês verem que está escrito 1977 Ali ó Taiwan E olha o mecanismo Que interessante Do sabre de luz Ele é uma peça separada Que encaixada aqui por baixo Você puxa para dentro Encolhe Ele vai Para dentro Fica só Fica só Fica só essa pontinha Para fora Não sei porque Eles quiseram Deixar essa ponta Deixar essa ponta fininha É um exército Não tem a coleção completa Aqui galera Mas tem bastante Eu nunca tinha reunido Tantos ao mesmo tempo Então estou aproveitando Para fazer esse vídeo Olha só pessoal Chewbacca Esse é o que eu mais tenho Ele também é de 77 Outro que também é de 77 Aqui ó É o Darth Vader Olha só galera Todos esses de trás aqui Eu fiz a capa A capa é muito rara Tem dois aqui Que Eles estão com as suas Capas originais Atrás E A que eu fiz Ele está usando Porque a original É muito frágil Então Olha só Ela rasga Essa aqui Teria que colocar uma fita Alguma coisa assim Então Mas eu prefiro Não mexer E para colocar no boneco A rasgada É muito ruim Então Eu fiz uma Reprodução No material mais duro Olha como Vocês podem ver aqui É um material bem mais duro Que não rasga fácil Opa Olha Ele querendo Matar o Han Solo Então galera Falando em Han Solo Tem um ali no final E o repetido Dele está no começo Os repetidos A maioria Eu coloquei juntos Né Ou do lado Ou em fileirinha Vocês vão ver Só esse aqui Só esse aqui que eu coloquei Um em cada ponta Porque vocês vão entender Esses Todos esses itens Aqui da segunda fileira Segunda fileira Foram vendidos Então até estou aproveitando Que é a última oportunidade De fazer o vídeo Com tantos de bonecos Juntos Que eu tenho que fazer O envio desses bonecos Aqui no dia seguinte E Até aqui Galera Um Dois Três Quatro Esses aqui Estou enviando Para o Ed Mota Que virou Colecionador De bonecos Do Star Wars Agora Por causa Do canal Noventista É sério Galera É sério E o outro Aqui também É um músico Também músico Que é o Áureo Que é inscrito Do canal Já mandei Muita coisa Do Star Wars Para ele Também Então Dessa vez Estou enviando Para eles Esses itens Aqui O Han Solo Tem aqui O look Que é o único Look clássico E completo Que é o boneco Da infância Do Ed Mota O mais nostálgico Que ele até contou No vídeo Que ele mandou Aqui para o canal Se você não assistiu Pesquisa Ed Mota O Noventista Ele contou Essa história Aposto que ele vai Sentir muita nostalgia Com esse aí Olha só Que beleza Ele ganhou do pai Imagina o sentimento Aí Ele também Gosta muito Dos Desses personagens Assim Que também Que não são Os farofões Os principais Ele gosta dos monstros Aí está indo Aqui Esse aqui Da frente Aí o outro Eu botei atrás Porque é um repetido Mas o que vai Para ele Esse aqui Ele está levando Uma princesa Leia Clássica E aí Agora Começa um Ojo do Aure Ele também Está levando Uma Leia Uma Leia É Aí ele está Levando um Darth Vader Que é o único Aqui Todo original Galera Olha a diferença Da capinha De vinil Ó Né Que eu mostrei Toda molinha Só que essa aqui É uma interaça Hiper Rara Só que Aqui O sabre De luz Original Mas Sem aquele Biquinho Como eu falei Primeira coisa Que arrebenta Aqueles outros Que estão lá atrás Que tem o Biquinho São sabres De luz Réplicas Perfeitas As réplicas Mas não são Originais Tem um outro Ali que eu achei Que Esse aqui É original Também Mas sempre O original Está com a pontinha Quebrada Ou quase sempre Esses aqui No caso Estão Ele está levando Também Mais Três bonecos Um Dois E também Está levando Um Han Solo Então Esses dois Músicos Os dois Músicos Estão levando Dois Bonecos Repetidos Para o Ed Está indo Um Han Solo Para o Aureo Também E para cada um Uma Leia Daqui para lá Ed Daqui para lá Aureo E são exatamente As unidades Que eles escolheram Não está indo Tipo A Leia De um Para o outro São os mesmos Bonecos No estado De conservação Bem similar Todos em ótimo Estado de conservação Mas o que Um escolheu Está indo para um Vocês entenderam Então galera Aqui na frente Do look Coloquei Looks Vejam só Como interessante A variação Na fabricação Nenhum look Aqui tem o cabelo Da mesma cor Até o Aquele do modelo Clássico A cor é diferente Por isso Que eu acho Legal E certo Quando a pessoa Compra um boneco Na minha lojinha Que o link Está na descrição A pessoa escolheu Esse look Com o cabelo Assim Ela vai receber Esse Ela não vai receber Esse nem aquele Então esse aqui É o look Com a outra roupa Também aqui Olha as Leias Essa aqui É a Leia Com outra roupa Lando Lando completo Raríssimo Capa original Vocês viram Que é essa capa Molinha Molinha Fininha Tem um Lando repetido Ali também Obi-Wan Galera Obi-Wan Kenobi C3PO C3PO Na versão Mais normal E tem a versão Aqui de um boneco De um boneco De 82 Vamos ver aqui O outro tamanho 82 O que não desmonta 77 Eles são até De anos diferentes Galera Então estou colocando De volta Ali atrás C3PO Viram Versão Diferente Ano Diferente Anos Depois Para lançarem A outra Versão Mais rara Inclusive Apesar de Mais nova Eu não tenho O R2 D2 R2D2 Infelizmente Eu queria Estar com ele Aqui Para mostrar Junto Aqui Aqui tem o Hammerhead Acho ele Muito legal Olha só Esse Bicho Aleatório Aqui Olha só E vamos acelerando Aqui Vamos acelerando Agora são os personagens Menos conhecidos Eu falei Que o Edmota Gosta Mais dos Menos conhecidos Mas é porque Essa não é a primeira leva Agora ele está levando Alguns conhecidos Como a Leia Han Solo A Leia Han Solo O Luke Mas é porque Na primeira leva Ele já levou Uns bonecos Mais exóticos Aqui tem uns Ciborgas Os robôs Mestre Yoda Os bichinhos Fofinhos Que a galera Na época Não curtiu Muito A galera Até hoje Não gosta Muito Acha que é Forçação De barra Mas Tem quem Goste Olha só O repetido Aqui atrás Cor bem Diferente Isso que é Variação Na fabricação Na verdade Os braços E as pernas Estão com a cor Bem parecida Mas aqui O meio Está bem Amarelão Aqui Às vezes É a que amarelou Mesmo Do tempo É que Esse aqui Não é o da Kenner Esse aqui É o da Fabricação Nacional Se não me engano Aí A qualidade Inferior Aí com o tempo Fica amarelado Ou fabricaram Nessa cor Mesmo Mas isso aqui Eu acredito Que foi uma Fabricação Nacional Galera Que esse foi O único Que eu não Importei Consegui Aqui no Brasil Mesmo Aí Olha só Que legal Esses últimos Que legais Esse aqui Tem uma capinha Como é o corpo Dele Foi mais um vídeo Do canal O Noventista Que eu adorei fazer Um vídeo Setentista E oitentista Coleção Star Wars Da Kenner Uma pena Que eu não estou Aqui Com a maleta Dos anos 70 Se colocava Todos os bonecos Eu já tive Ela já passou Aqui pelo canal Já foi vendida Ela é uma maleta De 1977 De guardar Coleção Aí ela tem Essa travinha Aqui Travinha Aqui Olha só Que raridade Valeu Até o próximo vídeo Quem quiser comprar Itens Como esses Aqui É muita coisa Visitem A lojinha Link na descrição No Pix No Pix Tem desconto De 10% No Mercado Shops Também Se você levar Vários itens Eu dou mais um desconto Galera Eu estou dando Umas travadas Aqui Umas gaguejadas Porque eu estou gravando De madrugada Esse vídeo Estou bem cansado Noventista Trabalha bastante Então valeu Até o próximo vídeo Se inscreva Comenta Compartilhe Dá o like Falou Lojinha na descrição Tchau Entre no link Na descrição E aí você vai Na parte da pesquisa Marque sua mantinha Noventista E pesquise Pelo que você quer